Loura bandida Tá em liberdade, vem me procurar Sai da minha casa, sai da minha vida E para mim não tem outra saída O remédio agora é arrumar outra rapariga Que não se enche mais uma Loura bandida O remédio agora é arrumar outra rapariga Que não se enche mais uma Loura bandida Loura bandida, você não é mais aquela Já puxou cadeia, já fui condenada Tá em liberdade, vem me procurar Loura bandida, você não é mais aquela Já puxou cadeia, já fui condenada Tá em liberdade, vem me procurar Sai da minha casa, sai da minha vida E para mim não tem outra saída O remédio agora é arrumar outra rapariga Que não se enche mais uma Loura bandida O remédio agora é arrumar outra rapariga Que não se enche mais uma Loura bandida O remédio agora é arrumar outra rapariga Que não se enche mais uma Loura bandida O remédio agora é arrumar outra rapariga Que não se enche mais uma Loura bandida